Todo mundo fala, falam muito da questão das blitz, nos grupos de WhatsApp, principalmente, é que estão tomando o apoio de um trabalhador, que enquanto as blitz estão lá, o cidadão está descoberto, os horários de pico, em falada de ônibus, seis horas da manhã, meio dia, cinco da tarde, é o horário de assalto, que é o horário que o trabalhador está indo ou está voltando do trabalho. A questão da segurança... Eles são contra a blitz? Não, a questão da blitz é que está sem um horário de pico, a pessoa está vindo servindo. Vai aumentar o número de blitz, só para o cavalo. Não, vai dobrar. É porque é o seguinte, o governador ontem sancionou a lei que vai licenciar a morte de 40 reais. Nós não vamos abrir mão de blitz, nós vamos dobrar o número de blitz. É melhor, é melhor. Vai ser de manhã, de tarde, de noite. É de noite, é maior que o cara estiver saindo com o cavalo. Gente, blitz tem que ter tudo. E vai ser na ponte. A ponte vai ter blitz, a minha ideia é ter blitz todo dia na ponte. Ninguém conseguir passar sem passar com a blitz. É a questão do trabalhador que diz, ah, mas eu estou atrasado por isso, mas agora vai regularizar. Agora tem o meu outro problema. Professor, quem é outro? Só a morte. Pois é. O cara tem dinheiro para ter um carro, ele pode licenciar. A morte é 40 anos. Eu estou com esse problema no sacerdotário. Eu tenho um carro e não estou na ponte de sábado. A novinha é a pior pandemia, né? A Z? Não, a questão é a blitz, não é para isso. O senhor é um blitz também educativo. Não, não, não existe. Todo mundo... Eu passei agora aqui, eu vi 10 motos sem capacete. É isso. Eu vi, eu vi. Eles têm que usar capacete. Alguém aqui sabe que tem que usar capacete, não tem que usar capacete. Chamou o Lucas aqui. Alguém aqui sabe? Claro que tem. Pois eu contei 10 pessoas sem capacete aqui. Por que que não usa? Por que que não usa? É obrigatório. Nós diminuímos 50% de número de mortes nesse primeiro bicho, por conta de blitz. Eu vou botar mais blitz aqui em todas. Quando tiver 1.100 novos policiais, nós vamos duplicar o número de blitz. Você vai usar 100? Exato. Exato.